Bom dia meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês E hoje eu tenho uma boa notícia pra vocês todos, hein? Pessoal, hoje é dia de Black Friday na CO2 Brasil Todos os nossos produtos com Airsoft estão com metade do preço, 50% de desconto Não perca essa oportunidade, você que tem um filho aí de 18 anos, querendo atirar com Airsoft, pistola, fuzil de Airsoft Não perca essa oportunidade, porque essa promoção de Black Friday vai só até segunda-feira Também não esqueça de comprar sua amostra de chumbo Pra que você possa concorrer a uma carabina caçadora e também um compressor de 12V pra você encher ela Você consegue num pacote duas amostras, não conseguimos mandar três, tá? Só duas amostras, então não perca essa oportunidade Muito obrigado e até a próxima Música